Música Aqui é uma vitrine, né? Nós temos o nosso trabalho de vitrine tecnológica, de agroecologia, nós temos o nosso stand, ele está mostrando todas as ações que estão sendo desenvolvidas por Itaipu. Música Até o ano passado nós trabalhávamos com 29 municípios da bacia do Paraná 3. No final de 2017 nós celebramos convênios com todos os municípios do oeste do Paraná. O que nós queremos, a partir de então, é consolidar a região oeste como a maior geradora de riqueza do país e referência mundial igual nós somos na Itaipu. Música O controle e o combate à erosão para a manutenção de estradas rurais, para o incentivo às cadeias produtivas. A melhoria ambiental, do solo, da água, das condições locais, dos trabalhadores que ali estão, dos produtores rurais. A Itaipu, para mim, é uma empresa integrada à região oeste, não somente pela beleza e pela representação que ela tem na produção de energia, mas também pela integração das sociedades aqui do Paraná. Esperamos que nos próximos 30 anos nós também possamos ser cada vez mais diferencial como região e como referência para o Brasil e para o mundo. Música Não basta ser uma grande empresa, tem que ser grande no econômico e no social. E nisso Itaipu dá um exemplo para nós, muito grande. Parabenizar Itaipu por essa iniciativa favorável ao oeste do Paraná. Música Música